Então, eu aqui no canal, eu vou falar o que eu acho. Ninguém me pauta, marca nenhuma me pauta. A única marca que tentou me pautar vai vazar aqui do canal. Patrocinador que tentou me pautar vaza. A partir de agora, esse mês de setembro, vaza. Não vai estar mais aqui e nunca mais estará. Porque tentou me pautar. E nenhuma marca vai me pautar. A partir do momento que tiver uma marca que quiser me pautar, eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos cancelar o contrato sem ônus. Você cancela, não vou cobrar nada de você. Eu cancela, eu me vejo livre de você. Pronto. Foi isso que eu propus para um patrocinador que tentou me pautar. Aí eu patrocinava, não, não, pera aí, não, não, de boa, vamos continuar. Pronto. Mas graças a Deus vai terminar o contrato. Não quero mais esse patrocinador aqui. Porque vocês não sabem o que aconteceu. Porque eu não falei o que aconteceu. Tomei ódio, tomei ranço, ódio. E eu não quero mais nenhum tipo de patrocinador desse aqui no meu canal. Querendo me pautar, dizendo o que eu vou falar. Nenhum patrocinador me manda em zorra nenhum aqui. Por isso que eu sou dono do meu nariz. Eu trabalho de madrugada. Eu durmo oito horas da manhã. Às vezes. E eu não quero nenhum patrocinador. Ninguém querendo me pautar aqui. Porque essa josta aqui é minha. Então quem não tem... Quem não tem... Como é que fala? Pra não ser mais grosseiro do que eu já sou. Quem não tem... Quem é sensível... Se desinscreve desse canal. A melhor coisa que faz. E eu não quero... Não vou trocar a minha opinião. Por um passeio num hotel fazenda. Ou num hotel... Pô gente, eu já fui pro hotel fazenda. Já... Já fui num hotel fancy. Já fui num hotel... Bacana. Já fui. Eu tenho dinheiro pra pagar passagem de avião. Eu tenho motos pra poder pegar a moto e ir do ponto A ao B. Eu não preciso disso, sabe? Eu acho que é muito pouquinho... Pra... Sabe? Pra eu perder minha opinião e ficar queimado com alguns inscritos. Vocês acham? E aí eu vou dizer pros meus colegas que ficam aí fazendo questão disso. Vocês acham que o inscrito ele é otário? É tolo? Você acha? E aí o inscrito que eu falo pode ser homem ou mulher, tá? Você acha que é tolo? Você acha que ele vai acreditar? Quando você diz que a moto é boa? Que a moto é barata? Acessível? Ou que a moto tem qualidade? Hoje eu li um veículo de comunicação bom... Dizendo que a Himalayan é confiável. PQP, meu irmão. No Instagram. Uma marca de um veículo de comunicação que eu... Pô, eu gosto pra caramba. Lá no Instagram. Aí esse veículo colocou lá. A Himalayan. Confiável. Eu printei aqui. Eu não vou mostrar pra vocês, não. Mas eu vou ler aqui. Puts, velho. Confiável? A Himalayan é confiável? Me faça uma garapa. Ó. Trail da Royal Infield em Himalayan não esconde suas origens e encanta com a proposta polivalente. Concordo. De encarar o asfalto e o off-road com conforto e confiabilidade. Confiabilidade, não. Conforto, sim. Tudo aqui eu concordo. Aí quando você bota no final confiabilidade, é no mínimo canalha. Porque não é confiável. Todo texto tá condizente com a verdade. Mas aí no final, o arremate não é verdadeiro. Não condiz com a verdade. Confiável essa moto nunca foi no Brasil. Nunca. Vou deixar de confiar na revista por isso? Ou no perfil por isso? Não. Continuo confiando. Porque todo mundo fala bobagem. Eu falo bobagem. Todo mundo fala. Mas bola fora, viu? Bola fora, viu? Bola fora de vocês. Continuo acompanhando. Gosto do trabalho de vocês. Mas não se vendam por isso. Tá? Não se vendam. Inclusive, eu não lembro se foi essa mesma que falou. Ou foi a Duas Rodas. Acho que foi a Duas Rodas. Eu li... Aí eu vou citar. Porque é positivo isso que eu vou falar. A Duas Rodas, se não me engano. Me corrija se eu estiver errado. A Duas Rodas, ela fez um comparativo da Himalayan com a Lander. Que maravilha, gente. Vão, assistam. Vão, é... Não sei se é... Acho que foi matéria escrita também. Foi na revista, eu acho. Que matéria maravilhosa. O comparativo da Himalayan com a Lander 250. Maravilhoso. Dita a verdade. Tudo bonitinho. Claro que eles não entraram no detalhe de trinca, não trinca. Não é isso, não. Mas dando a real de cada moto. Eu acho isso legal. E aí, quando eu gosto, eu tenho que falar a verdade também. Agora, pô... Dizer que a moto é confiável?